Doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desce sobre a minha alma Doce calma Quero sentir Doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desce sobre a minha alma Doce calma Quero sentir Vem voando pra minha alma Que verdade eu quero gritar Vem com o seu momento Me leva a ser Jesus Eu vou falar assim Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Gosto muito de você Navegar no teu rio é viver Navegar no teu rio é viver Vem voando pra minha alma Liberdade eu quero gritar Vem voando pra minha alma Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Gosto muito de você Navegar no teu rio é viver 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 A beca do seu rio é viver A beca do seu rio é viver A beca do seu rio é viver